Olha, nós estamos na rua Dedé Gama, aqui é município de Pacajus. Nós estamos bem próximo aqui ao Moranguinho Conceito, ao Posto Diamante. E ontem, por volta das 19 horas, a Autarquia Municipal de Trânsito foi informada de um acidente envolvendo carro e moto. Os destroços aqui ainda na pista, segundo informações, isso aconteceu ontem, próximo ao Moranguinho, como eu já bem relatei. Olha, o seu Amu ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A vítima, Jadson da Silva Souza, de apenas 19 anos de idade. Segundo informações, a mãe do Jadson teria morrido há cerca de um mês, aproximadamente, de câncer. E, inclusive, até nós temos algum vídeo na hora do acidente. Vídeo que vocês conferem aí. Aqui vocês observam nas imagens de Samuel Vitor, a chinelo, né? E bem como também ainda, a luz, o farol da moto em que o Jadson vinha. O Jadson era mais conhecido como Jefferson, inclusive até trabalhou um bom tempo como garçom no Bar da Lúcia, no Beira Sud. E, segundo informações, era um rapaz super trabalhador, um menino de apenas 19 anos de idade. A colisão foi envolvendo a moto e um Ford Ka. Inclusive, até as carenagens ali, alguns acessórios do veículo ficaram ali estendidos pelo chão. Agora, segundo informações, o carro se evadiu. Se evadiu do local, não tomou conhecimento e, com certeza, o rapaz ainda foi socorrido. O SAMU foi acionado, chegou ao local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. É de se lamentar. Olha, essa rua aqui, especificamente essa rua aqui, Dedegama, é uma rua que é muito movimentada. Mas muito movimentada mesmo. Principalmente no período da noite, onde os veículos transitam aqui de maneira exagerada. A palavra correta é essa. De maneira exagerada. É uma vida que se vai com acidente de trânsito. Nós resistimos isso. Foi ontem. Ontem à noite, por volta das 19 horas. Existem aqui nas proximidades várias câmaras, né? Não sei se a perícia, até mesmo a polícia, já se encarregou de levantar, fazer esses levantamentos. Para, pelo menos, quem sabe, identificar o proprietário do veículo. Se é que já não se fez isso, né? Mas, relatamos porque faz parte do nosso cotidiano. Um jovem de apenas 19 anos de idade tem a sua vida ceifada. Não sabemos ainda quem foi o causador do acidente, mas que, na verdade, resultou nessa morte do Jadson de apenas 19 anos de idade. Pessoal, muita gente aqui no local na hora do acidente. Mas, informações são essas. São essas de que esse acidente envolvendo carro e moto nessa noite de quinta-feira aqui no município de Pacajus. Na verdade, a gente nota, né? Que o farol da moto, completamente destruído. A gente nota que foi uma colisão muito grande. Ele disse que não viu, em verdade. Não deu para ver que ele estava no seu estabelecimento comercial, mas foi por volta de sete horas. 19 horas, aproximadamente. A gente até relata e chama a atenção por parte das autoridades para se colocar mais redutores aqui na Dede Gama. Porque, ao tempo que nós estamos aqui realizando essa matéria, o movimento aqui é muito grande. E quem precisa tirar o seu veículo da garagem, se depara com essa situação. A situação, a situação de não poder sair. Olha só, é um veículo. Quem vem, quem vem do centro, vem por aqui. Quem vem da SEA 253, vem por aqui. Então, passou a ser uma rua muito movimentada. Porque aqui é a rua que dá acesso ao supermercado Moranguinho. Lamentamos, lamentamos profundamente. Quem conhecia o Jadson Jefferson, como era conhecido, falaram que era uma pessoa trabalhadora, apesar da pouca idade. Mas era um jovem que teria perdido a mãe há cerca de um mês. E hoje o pai se depara também com a dor da perda, da perca de um ente querido. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. E hoje o pai se depara também com a dor da perda.